Vocês vão ver aí um festival de manobras começando já dessa forma envolvendo halls, linhas e muita acrobacia Senhoras e senhores, meninos e meninas Comandante Spencer O bicho vai pegar Parece que vai bater, bicho Tá louco Não deixe o argentino olhar, senão vai passar a marcha Manda o nariz pra cima Essas são as manobras aí O chão que está previsto dentro dessa cama Manda o nariz pra cima Com velocidade, isso se chama Biffle Halls Olha a altura A sequência de Lito Novo, paradas em tempo O mergulho sai invertido Eita os dois lados, pra esquerda, pra direita, parado na faca, glissado, fazendo a curva, glissando o fundo do bóxi, ele mantém Fazer 3-0 Fechou Mais uma Oi Dá um bem-snap e inverte Novamente, nessa passagem na faca Embaixo, lá perto das árvores, ele sai pro voo mais uma vez E a puxada não rasante para o step sair divertido Do voo Do voo Do voo Do voo Do voo E mergulha Aí vai passando por uma sequência de parafuso Vai pegar e vai achar aqui embaixo Vou ver Do voo Do voo Do voo Do voo De novo Sai, capim A árvore que se vire, né? O cara não tá nem aí Mas que legal, cara Chovendo aí, balançando a cauda É Virgo Uhu Uhu Um 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 E agora essa perna que se estresse com uma parada aqui é bem embalado, bem embalado. E aqui o frente, o 360, curtinho, a gente curtiu o motel em gol. E agora o campeão mundial da categoria estilo livre e limitada. E agora o campeão mundial da categoria. E agora o campeão mundial da categoria. E agora o campeão mundial da categoria. Aí ele costuma entrar no mato ali e fazer um torque roll atrás da placa e fazer uma bagunça nesse mato aí. O cara conhece a fundo já esse setor aí na pista. Vamos aplaudir então o Spencer, realmente uma presença espetacular. Onde é que ele vai, hein? Os Estados Unidos é pra cá, ó. Ah, vem no eixo, isso foi. Vem baixinho. Ai, meu Deus. Tete. Duas. Um alley. Uma. Um. 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 A gente botou ali o vira-branquim Já são manobras novas Direita e esquerda, rocando Pra cima de novo Agora vou tirando o motor aqui Porque vocês vão ver um negócio muito legal A altura que ele está Esse azul aí, maravilhoso Ajude muito Vamos fazer silêncio pra gente acompanhar isso Sai daí, urubu Vocês podem ver que a cor do avião mudou De susto Ah, tá bom Tá bom, Gisele E show, muito legal Parabéns, Spencer Parabéns Parabéns Parabéns